Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Olá, polegar! Hoje estamos devidamente preparados para ir para onde, criançada? Neve de porco espinho! Neve de porco espinho? Como assim? O link do porco espinho está nesse card. O Eric adora fazer propaganda desse vídeo do porco espinho, né, Eric? Seguinte, hoje, uma das primeiras neves do ano, das poucas neves do ano aqui em Vancouver, inclusive, né? Então, vou levar a criançada para brincar e vocês vêm com a gente brincar junto. O que é isso? Liguei a luz. Ah, ligou a luz. Eu estou usando a câmera GoPro, porque eu não sou nem louco de sair com a minha outra câmera na neve aqui. Na verdade, hoje não está nevando, está bem tranquilo. Só que, diferente do outro dia, hoje, a temperatura está negativa. Então, a neve conseguiu ficar no chão, né? Então, é por isso que a gente vai conseguir brincar, certo? Eu nunca saio preparado, então eu esqueci minha luva e também não estou com calça e não estou nem com bota também. Eu sempre, nunca venho preparado. Agora, a criançada está preparada, olha. Olha a luvinha da princesa. Onde você vai agora? Na neve! Aê! O Eric está de luva? A luva do Eric, ele levou para a escola, hoje brincou, está toda molhada e parece que tem um gambá dentro dela. Um gambá morto. Dentro da luva, né, Eric? Não. Mas é a vida, vai fazer o que, né? Vamos lá, pessoal? Sim! Então, vamos lá! Aventura! Chegamos na neve aqui, hoje a neve está meio dura, olha. Sozinha! Sozinha o quê? Sozinha, apontando a luvinha. Ah, ela está apontando a luvinha sozinha. Está apontando muito bem, inclusive. Vamos lá. Vamos para lá, vamos ver se tem mais neve mais fofa. Nossa, essa neve aqui está difícil de brincar, porque é uma... Olha isso, deixa eu mostrar. Espera aí, não sei se você vai dar para ver. É Crunch? É uma neve Crunch, olha. Está vendo? É tipo uma raspadinha gigante. Olha! Olha isso! O que acontece? Para quem não conhece como é neve, com a neve normal, ela é bem fofa. E essa aqui não, é uma raspadinha. Nossa, a gente está no meio do ponto, não é, Eric? Agora que eu vi. Olha onde a gente está, Eric. Vamos para lá, vamos para lá. Pula aí, pula aí. Pula aí, Lô. Vamos lá. Uh, Eric, olha onde a gente está. Pisa aí, pisa de novo. Aqui é um laguinho, tá? Olha o que o Eric está fazendo. Olha só. Olha só. Você andou sobre as águas, Eric. Aqui é um corguinho, ó. Eu sei que não é corguinho, tá? Eu estou zoando. Córrego. Corregozinho. Pronto, se preferir, o português correto. A água não está congelada nele, tá vendo? Flocas de neve. Olha a Lorena brincando, que bonitinha. Flocas de neve. Flocas de neve. E aqui é um parquinho, ó. Tá vendo? Eu achei que ia estar cheio de criança hoje, mas não está não. Estranho isso. Geralmente na neve, depois da aula... Hoje o Eric acabou de sair da aula, certo? Depois da aula, a criançada vem toda para o parquinho brincar. A criançada fica tudo doente depois. Tá, beleza. Eu já não tomo lá essas coisas. Estou tentando me proteger aqui porque eu estou bem zoado hoje. Eu vim sair aqui porque é muita sacanagem. Está a neve, que neva pouco aqui em Vancouver, né? Trazer a criançada, né? Muita sacanagem isso. Então é a vida. Vou ficar mais doente, mas tudo pela criançada aqui, né? Olha lá que bonitinho. Vai ser neve. Que bolacha, é neve? O que você está falando, maluco? Que bolacha, é neve. Lorena, não tira a aluvia não, tá? Quer arma de floco de neve? Lorena, quer ser chutado do floco de neve? Sim. Olha só. Floco de neve. Lorena, faz floco de neve em mim. Ela choca pouquinho, é que a luva da Lorena é complicada. A Lorena está usando essa luvinha aqui que não tem dedo. E o único dedo que tem, o dela não fica para fora. Floco de neve, Lorena. Floco de neve. E a luvinha. Floco de neve. A Lorena sempre com problemas com a luvinha. Roda aí, ó. Vê nesse vídeo lá na montanha, lá, que a Lorena era nenê. Lembra o que aconteceu com a sua luvinha? Você não conseguia pôr? E aí acontecia o quê? Frio. Ficava com frio, né? Isso mesmo. Lembra do polegar aqui dentro. Polegar opositor. Vai lá. Opositor. Opositor. Olha o que a Lorena fez aqui. Ela jogou neve no cabeça dela inteira. Deitou no chão. Olha o que aconteceu aqui. O cabelo de seda. Tá com frio? Tá com frio, põe a bunda no rio. Não vim preparado? Nunca vim preparado. É uma beleza. Bom, vamos explorar para lá, Eric. Vamos ver o que tem. Espera aí, Lolo. Opa, opa. Chegamos aqui no parquinho. Então, assim, não tem uma criança hoje. Eu não entendi por quê. Eu não sei o que aconteceu. Sei lá. Estado de emergência. Não sei. E olha, tá tão bonito o dia. Olha isso que bacana. Eu coloquei no molde a neve. Você colocou o quê? No molde. Deixa eu mostrar. Ah, no molde. No molde. Olha o que o Eric fez. Que bem sacada. Tirei a luvinha. Aqui tem o molde, né? Então, ele colocou a neve. Olha. Aí, virou uma empada de neve, basicamente. Eu tirei a luvinha. E você vai ficar doentinha? Sim. Sim? Vomita, vomita. Vomitar, vomitar. Eu não estou mais sentindo as pontas dos meus dedos. Vai me dar um frostbite aqui e vou ficar sem os dedos, basicamente. Imagina a Lorena. Beleza. Olha o que ela está fazendo. Em vez de brincar com a neve, ela preferiu brincar com a sujeira, né? Não, agora você não vai poder botar essa mão nojenta. Eu quero. Ela quer colocar a luva. Olha a mão dela, como é que está. Eu quero colocar a luva. Bate a mão. Bate a mão na calça. Onde o Eric está? Vamos ver o Eric. No lugar marrom. É, esse lugar da neve não foi, né, Eric? Mas está bem legal. E está um dia muito bonito. Olha lá. Olha o horizonte. Eu não sei se dá para ver direito com essa câmera, mas ficam as nuvens lá atrás. Está muito bonito. E o sol bate aqui. Está bem legal. E olha, passou o bombeiro lá. Sempre tem emergência na neve. Está agradável. Está dando para brincar. Está legal. Ai! Ai! Nossa, ele me pegou aqui no pescoço. Não tem neve, só tem gelo. Então, mas a gente não joga gelo nas pessoas. Nossa, tem que imaginar que ele me jogou uma navalha de gelo aqui no pescoço. Vamos lá, vamos brincar mais para lá. Mas é legal, é gostoso. Gostoso brincar. Fazer uma pessoa não dar uma navalhada de gelo no teu pescoço, é bom. Eric, isso, no chão pode. Olha que interessante essa neve. Nessa parte, olha. É tipo uma bolacha de neve. Olha. Porque tem grama aqui embaixo, está vendo? Fica só essa camada. Olha lá. Eu quero nuva. Só. E eu acho que vale a pena. Toda neve que tiver, a gente vem aproveitar um pouco. Olha o interessante. Esse monte de neve aqui. O que eles fizeram? Veio um caminhão agora há pouco e jogou a neve que estava no estacionamento que está aqui. Jogou tudo aqui para o canto, olha. Está vendo? Tanto é que ela está meio suja essa daqui, olha. Então, assim, aqui também. Aqui o caminhão jogou do estacionamento também. Aqui para o canto. O que aconteceu? Porco espinho? E o Eric veio outro porco espinho. Vamos lá, Eric. É isso então. O que vocês acharam? Legal. Grande aventura na neve aqui. Espero que tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um joinha. Adicione aos favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. E beijo no coração. Beijo no polegar também. Beijo no polegar também. Falou. Beijo no polegar também.